Música Categoria até 96 quilos Gostaria de chamar o Henrique representando a equipe Japão Team for Atleta Ficha Henrique Segunda chamada para o Atleta Ficha Henrique Gostaria de chamar então o seu adversário Representando a equipe Flamengo Team Barra Vitamar Top L Convita ele ao ringue Boa Atleta O Otávio Boa Atleta Boa Atleta Boa Atleta A CIDADE NO BRASIL 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 Boa noite! 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 Boa noite!